Governo Federal e laboratórios médicos se reuniram hoje para discutir as pesquisas sobre o medicamento conhecido como pílula do câncer. O remédio ainda não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas a partir de agora serão feitos testes para verificar a eficácia do medicamento. As pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina vão ser desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de um laboratório catarinense. A substância é uma molécula que ainda não passou pelos testes necessários para o registro como medicamento, mas vem sendo utilizada por pacientes com câncer que receberam na Justiça o direito de usá-la para o tratamento da doença. 10 milhões de reais vão ser investidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nas pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina. 2 milhões de reais já são do orçamento deste ano, outros 8 milhões vão ser aplicados em 2016 e 2017. E uma comissão com representantes da comunidade científica e da sociedade civil vai acompanhar a realização das pesquisas. Nosso cronograma é a partir do momento que recebemos a substância da USP e que tivermos a síntese feita no laboratório da FRJ, em sete meses já temos a fase 1 concluída, a disposição da Anvisa para que a Anvisa convalide essa pesquisa e que se os resultados foram positivos já possamos partir para a fase 2 que é o teste propriamente em humanos. Obrigado. Obrigado.